Haha, eita, eita covardia! Hoje é só de firula, partiu? Os cara tá possesso, hahaha! Oh, oh, fairplay é bom, mas tem sua hora Queima faz uma zoadinha A firula é uma arte com overdose de ousadia Vai, só de sacanagem, manda a firulajezinha Vai, só de sacanagem, manda a firulajezinha Vai, só de sacanagem, manda a firulajezinha Marcando, ficando bravo, salta fogo nas narinas Tá com medo dos colágenos, vai fugir para escolhendo O cara é formado em dibriologia Compósito, doutorado em firularia Atura, opina, arrecreia, apelo, perdeu, segura, os devo, parzinha Hoje é só de firula, já viu? Os cara tá possesso, hahaha! O fairplay é bom, mas tem sua hora Queima faz uma zoadinha A firula é uma arte com overdose de ousadia Vai, só de sacanagem, manda a firulajezinha Vai, só de sacanagem, manda a firulajezinha Marcando, ficando bravo, salta fogo nas narinas Tá com medo dos colágenos, vai fugir para escolhendo O cara é formado em dibriologia Compósito, doutorado em firularia Atura, opina, arrecreia, apelo, perdeu, segura, os devo, parzinha Hoje é só de firula, já viu? Os cara tá possesso, hahaha! Calma, hahaha! São só provocações